Boa tarde, meus amigos e minhas amigas! 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 Boa tarde, meus 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 amigas! Você é a novidade No repente na canção Prode-me quando quiser Fazer a programação Pra ouvir ter um prazer E pra mim é satisfação Deus nos dá inspiração Para cantar todo dia A nossa fonte é poética A veia é de poesia Enquanto a fonte não seca A veia não esvazia A fonte da poesia Com seu improviso brinda O ouvinte me reclama Dessa poesia linda E todo mundo tá contente Denejando boa vinda A mensagem sempre é linda Quando o assunto ele é novo O trabalho é providência Da ideia desse povo Sentindo poeta Que canta para o seu povo Eu acho um grande renovo Um programa feito assim De repente em poesia Tanto você e pra mim Que o povo gosta de ouvir Poeta cantando assim A visita não é ruim Cantar para o povo que ama Ninguém reclama dos versos Que se faz nesse programa Então nós vamos cantar O povo quer o programa feito ao vivo todo dia Já que o povo pediu E o bem a ele essa alegria Que a sua fonte é Inca e canta e repente Cantorinho Aqui eu tenho alegria E eu vou lhe dizer porquê O porquê é feito na hora Não é passado, cedei É alegria pra o povo Para mim e pra você Não quero passar, cedei Que ferrujou no arquivo Quero é cantar ao seu lado Ficar rindo com o motivo Que o programa só é lindo Quando ele é feito ao vivo Está aqui é um motivo Que nunca me apavora É pra abrir minha boca Jogar meu repente fora Cantar do jeito que pense Da forma que o povo adora O programa é meia hora De proviso e de louva Quem se liga hoje vai ver Que não tem um verso à toa Porque da dupla da gente Só sai cantoria boa Aqui não tem verso à toa E o pessoal nos exalta O brilho do improviso É nossa voz que esmalta Repete e vem na coragem E o improviso não falta Sei que hoje está em alta A minha programação Você me estirou o braço Eu também lhe estiro a mão E quando precisar de mim Estou à disposição Para as pessoas que estão Ouvindo e assistindo a gente Quero mandar um abraço E um verso como presente E quando você precisar Só é chamar novamente É isso aí, minha gente Se vocês ouviram as cestilhas Aí, cantado Por Josval Viana e Raimundo Sobrinho Vamos mandar um abraço A todos os nossos ouvintes Amantes da cantoria Patrocinadores Vocês que sempre se ligam Conosco todos os dias Sabe quem está vendo a gente Agora é o Zé do Cerrado Com o nosso amigo Deu do Rodrigo Lá em Brasília É Leusa Freitas É lá da casa do cantador De Fortaleza Grande abraço A Leusa A você A Dona Lúcia O nosso amigo Poeta lá Domingo, né? Lá de Fortaleza Um abraço a ele A Dona Lúcia A Leusa Que está ligada conosco aqui Dimas Mateus Grande abraço Seu Dimas Gente boa Um abraço Dona Lúcia Dona Lúcia Dona Lúcia Uma figura grande E a Leusa Também Trabalha lá Gente boa Curtindo a gente Antônio Sales Também Está ouvindo a gente Aqui todos os dias Ligado conosco Aqui no programa Sabe quem é Bacheta aqui Um abraço Bacheta Obrigado aí pela audiência Cícero de Souza Também Curtindo a gente Aqui no programa Repetindo canções Raimundo Dantas Nossa venda Poeta Raimundo Dantas Lá de Rodolfo Fernandes Mora em São Paulo Poeta Gilson Pessoa Também curtindo a gente Aqui pelo nosso Facebook Muita gente boa Márcio Maris da Silva Um abraço a você Irandi Andrade Geralda Silva Maria Balbino Ferreira De França Também Curtindo a gente Irene Aquino Um abraço Irene Chico Oliveira De Acopiar Um abraço Meu poeta Grande irmão Ivanilda Alves Também Um abraço a você Ivanilda Zé Alves Curtindo a gente Aqui pelo Facebook Maria Balbino Balbino eu já disse Está aplaudindo Agradecendo aí Parabenizando pelo programa Manoel Faustino Silva Um abraço Edna Chave Meus familiares lá de Cintas Vazia Nova Edna E a todos E a todos meus primos Meus tios Meus pais Meus irmãos Um abraço a todos vocês Júlio Abrantes E muita gente boa Gente pelo Facebook E também aqui ao vivo Pela Rádio Cultura Pela Rádio Dumbo FM 96.5 E a gente vai com você Meu irmão Pois é Um abraço Aos nossos amigos De toda a região Vocês que estão ligados Meu poeta Zé do Cerrado Meu amigo Negro do Rodrigues É Um abraço Para você aí Brasília A todos os cantadores Valdenú Valdenú de Almeida Valdenú de Almeida Gente boa E lá agora Estava um cancioneiro fino Que é uma educação direta Valdenú Um abraço Para ele Lá em Em Brasília Saudade do pessoal Aí de Brasília Qualquer tempo A gente está voltando aí Para fazer os shows Se Deus quiser Quero mandar um abraço Ao poeta Aldercy Bessa Lá em Limonho do Norte Aldercy Aldeni Dizem que nós estaremos fazendo Uma live agora Dia 8 É No projeto Sábado Ao som da viola Da organização Dos irmãos Bessa Raimundo Sobrinho De Lucilene Carvalho Sábado A partir das 7 da noite Raimundo Sobrinho De Lucilene Carvalho Cantando aí No projeto Sábado Ao som da viola Grande abraço Adesia Deni Ao nosso companheiro Raimundo Mesquita Todos os companheiros Aí de Limonho do Norte Eu não sei Pode agora escolher Uma do seu repertório Aí Uma canção E cantar para os ouvintes Do programa Repentas e canções Já foi Repentas e canções Deixa eu mandar um abraço Aqui ao poeta Zé Monteiro Lá em nossa cidade De Caraúas Dizer que eu estarei Com ele Sinal de Semana A gente não sabe Se vai dar certo Mas os baiões Estão arranjados Por lá Ninguém sabe Porque muita gente Está cismada Não é? Pode ver Na pandemia Mas aí Vamos ver O que é que dá Na roleta Meu mal Máscara Tudo está certo Me liga agora Vamos cantar Vamos lá Ferecer também O poeta Dal Costa Lá no Cearazão Coetão Coetão Abraçal Como que você Viu Irmão da Raimundo do Lado Isso aí Irmão da Raimundo do Lado Que é boa Me liga agora Eu quero ao menos pelo telefone Ouvir sua voz Eu quero ao menos pelo telefone Ouvir sua voz Como essa distância Não como o que preste Nem dor no direito Só me dá vontade De ir pra autoteca E encher a cara Porque a saudade Bate muito forte Dentro do meu peito Que a gente que ama Sofre duplicado Quando se separa Que a gente que ama Sofre duplicado Quando se separa Que a gente que ama Sofre duplicado Quando se separa Eu não sinto fome Nem fome Nem sede Sem você por perto Se deito Se deito Não durmo A noite não passa O dia não vem Mudou o pensamento Pra ver se dá certo Mas nada dá certo O certo é que eu O certo é que eu Longe de você Não sou mais ninguém O certo é que eu Longe de você Não sou mais ninguém O certo é que eu Longe de você Eu não sou mais ninguém Eu não tenho sono, nem fome, nem sede Sem você por perto Se deito, não durmo, a noite não passa, o dia não vem Mudo o pensamento pra ver se dá certo, mas nada dá certo O certo é que eu, longe de você, não sou mais ninguém O certo é que eu, longe de você, não sou mais ninguém O certo é que eu, longe de você, não sou mais ninguém Eita que vocês ouviram agora com o Josval Viana, dele mesmo Me liga agora essa bonita canção aí Quero oferecer o meu amigo Júnior Abranto Júnior Abranto tá aqui mandando que a gente mande um abraço pra Delpimar Tá mandado, um abraço Neto Dias, um abraço aqui, dizendo que tá dez o programa Otávio Ferreira, Otávio, poeta Segundo Ferreira, um abraço É o meu amigo... Alexandre É, Alexandre, e o meu amigo Alder Cibessa aqui, parabenizando o programa Um abraço, meu irmão, muito obrigado Quem está também ligado conosco aqui é o poeta Talisson Soares, lá de Santana do Mato É, lá de Santana do Mato Grande abraço, meu poeta O irmão poeta Cícero Justino, também curtindo a gente Um abraço, Cícero, aí na cidade de Barro O homem mais famoso de Barro, de Justino Grande abraço Vamos abraçar os nossos patrocinadores, mais uma vez Vocês que se ligam conosco na cantoria Vocês que gostam do que é bom Nosso abraço, nosso agradecimento Aos promoventes de cantoria Sem patrocinadores, sem promoventes A gente não vai lutar nenhum, né, Josval? Vamos mandar um abraço aqui O maior promovente de cantoria do mundo Não é nem no Brasil Que se chama Doutor Doraciano Freire Está ligado conosco, Josval? Está pedindo aqui o mote, ó No arquivo da lembrança Só a saudade eu guardei Né? Vamos lá, Doutor Doraciano Muito obrigado por tudo que faz Pela cultura da cantoria O senhor hoje é ímpar O mundo do repente aí Nas promoções, no seu trabalho No festival, todo mês Botando de seis a sete duplas Pagando o seu próprio bolso Sem ajuda nenhuma De poder público O senhor é ímpar Não existe dois Que se existisse no Brasil Talvez fosse bem diferente Pra cantoria Um abraço grande E vamos cantar o seu mote No arquivo da lembrança Só a saudade eu guardei O senhor é ímpar O senhor é ímpar Eu lembro a todo momento A casa onde eu morava Amigo com quem brincava Eu tenho conhecimento Recorda cada momento Mocinha que namorei Amigos com quem brinquei No meu tempo de criança No arquivo da lembrança Só a saudade eu guardei Tudo da época passada Eu trago na minha mente Que é pra lembrar Que é pra lembrar No presente Também não esqueci nada As festas de vaquejada Amigos que convencei As festas de vaquejada As festas que eu brinquei O cavaleiro e a dança No arquivo da lembrança A saudade eu guardei Lembro-me da juventude Da minha antiga morada Com mais de um camarada Aqueles banhos de açude Aquela bola de gude Com que com alguém eu joguei Eu jamais esquecerei Guardo com perseverança Nos arquivos da lembrança Só a saudade eu guardei Minha velha moradia Onde eu vivi no passado Com meus irmãos do meu lado Todos alegres no dia Os meus pais na companhia Com quem muito eu conversei E todos os beijos que eu dei Na feição de mamãe mansa No arquivo da lembrança Só a saudade eu guardei A mina vindo da roça Eu lhe me lembro até demais Minha vida com meus pais Numa pequena bailoça Em uma pequena choça Pra todo canto eu andei E leite quente que eu tomei Do peito da vaca mansa No arquivo da lembrança Só a saudade eu guardei Sem nem pensar em viola Ainda muito menino Mas eu já tinha o destino Lá na nossa fazenda Eu prendia na gaiola Eu prendia na gaiola Alguns passos que peguei Um erro que pratiquei No meu tempo de criança No arquivo da lembrança No arquivo da lembrança Só a saudade eu guardei Lá no sertão nordestino Eu vivei a minha infância Ainda sinto a fragância Do meu tempo de menino Me obrigou o destino E cedo de lá me mandei Tá certo, muito ganhei Mas padecia a mudança No arquivo da lembrança Só a saudade eu guardei Todo meu povo primeiro Que convivia comigo A sombra do meu abrigo E o cachorro trigueiro Eu lembro até do terreiro Onde pinhão eu rodei Hoje se for rodar Não sei por que O meu braço cansa No arquivo da lembrança Só a saudade eu guardei Valeu, valeu Um abraço, Dora Muito obrigado Por ter mandado o modo Pra gente cantar O modo divulgador Da nossa cultura Do repente Doutor Doraciano Um abraço também A Dona Elza Quero mandar os parabéns Um pouco atrasado Ontem Completou mais um ano de vida Que Deus abençoe Com saúde, paz Né? E muitos anos Josval É isso aí Doutor Doraciano Um abraço pra ele Agora com o modo De todos os programas Né? Pra gente cantar É verdade No seu No meu E no de Jesus Todo mundo Mais Aí amar a cultura E divulgar a cultura Né, poeta? É bom demais Um abraço a poetisa Rafaela Dantas Também curtindo a gente Aqui pelo Facebook Carmosina Oliveira Neto Dias Iracema No Ceará Tá lá curtindo a gente Marleite Nogueira E o Zé Baltazar Meu irmão Um abraço Mandando um abraço Aqui pros cantadores Nós mandamos outro abraço E oferecimento do programa Pra você Maria José Dizendo coisa boa Luciano do Arrocha Um abraço Luciano Muita gente boa Verônica Mesquita Se não me engano Verônica mora lá Petrolina Em Pernambuco Um grande abraço É Manoel Faustino da Silva Antônio Neto de Sousa Muita gente boa E eu quero aqui mandar um recado a vocês Que ainda não se inscreveram Se inscrevam No No meu canal do Facebook Raimundo Sobrinho Oficial Do O Youtube A gente tá tão viciado Com o Facebook Que a gente confunde Então vocês Entram no Youtube Acessam lá Raimundo Sobrinho Oficial Vocês se inscrevem Que é pra futuramente A gente fazer As lives Com mais garantia Com mais especialidade Não é Diodual? Com certeza Quem quiser se inscrever No meu também Josval Viana Oficial Meu canal No Youtube Eu agradeço mais Tá bom? Josval Viana Oficial Tá bom? Não vou se inscrever Lá enganchou Não sai do cano É, tem É o ponto E não custa nada, né? A pessoa é entrar no canal Aí muitos sobrinhos Oficial Aí tá lá Inscreva-se Né? Inscrevesse Aí você apela Naquele vermelhinho Aí manda um joinha Pra nós aqui Pronto Tá escrito no Facebook Ou no Youtube O Facebook Tá tirando a gente Os irmãos Silva Também ligados Com a gente Lá em Lavra da Mandapeira Um abraço a vocês Meu amigo Manoel Alves Muita gente Boa coisa Dá tempo Pra cantar mais uma canção E nós terminar cantando Dá Não Não Deixa que nós Deixe aí Só os patrocinadores Hoje só recebem Um abraço da gente E cantoria boa O que é isso que vai faltando aí? Então vamos lá Descobri que sou mais velho Vamos oferecer a todos Que está ligado Com a gente Pela Rádio Luba FM A 96.5 E pela nossa live Aí no Facebook Grande abraço A todos vocês E oferecimento Dessa bonita canção Essa aí também Pra Rádio Do Raimundo Mesquita Viu? Ué, Raimundo Mesquita Lá em Rio e do Norte Um abraço Eu vou tirar você Do meu juízo Agora não tem mais Outra saída Lembrar mais de você Eu não preciso Eu quero ele esquecer Por toda a vida Seu número Apaguei do celular Seu nome Eu já tirei Da minha agenda Da mente Também vou Apagar Sofrer Mas por você Deus me defenda Seu número Apaguei do celular Seu número Eu já tirei Da minha agenda Da mente Também vou Apagar Sofrer Mas por você Deus me defenda Se eu não mereci O seu respeito Olhar na sua cara Eu não tolero No meu Facebook Eu não lhe aceito No meu WhatsApp Eu não lhe quero Também já paguei As suas fotos Que tinha em minha câmera digital E adeus Eu já fiz milhões de votos Que me livre Do vírus De sinal Também já paguei As suas fotos Que tinha em minha câmera digital E adeus Eu já fiz milhões de votos Que me livre Do vírus De sinal Esqueça os bons momentos Que passamos E os dias Mais felizes Que vivemos Porque já esqueci Que nos amamos Pra lembrar Que nunca mais Nos amaremos Custou pra esquecer Mas esqueci Agora descobri Que sou mais eu Você faça-me E também morreu E também morreu Chico Xavier Poeta Chico Xavier E o Manuel Carlos O Alberto Andrade É de Miseiros Então tá bom Um abraço a todos E vamos lembrar mais uma vez Vocês que estão curtindo a gente Aí pelo Facebook Não esqueçam De entrar No Youtube E procurar Raimundo Sobrinho Oficial E inscrever-se No meu canal Tá bom? Sabe que pelo Youtube É bem Mais eficaz As lives É bem melhor A gente É só Depende da vontade Do povo A gente tem mais De quatro mil No Facebook O povo do Facebook Se inscrever No Youtube Vamos que vamos Quero mandar um abraço A nosso amigo Chico Preto Ligado com a gente Todos os dias No programa Nossa amiga Carpelliano Muita gente boa Elieu Lá no Sítio de Papel De Porto Alegre Um abraço O meu amigo Paulo Garrota Também E vamos cantar De repente Terminando o programa Vamos lá Vamos lá Um abraço Um abraço Também A senhor Ezequiel O pai De Fã Que é Por 105 mil Dos programas De viola Com o senhor Quem canta de improviso Faz a vontade Do povo Me contem um Dois Três Quem batalha Com juízo Na luta É quem ganha Prova E diga Quatro Cinco Seis Tem sempre Um assunto Novo Que da nossa Mente Sai É que no verso Sai igual Pra mente Do pessoal Se for Por dez Pela Nosso trabalho É igual De repente De canção Diga Um Um Dois Três Raimundo Conjocival Honram Essa profissão Enquanto Quatro Cinco Seis A gente É quem Mostra ação Em todo Canto Que vai Eu fico Meio exibido Cantando Um dourão Caído E se for Por dez Pela Vai As Váfulas Do meu Sentido Eu Esquento Mas Tu canto Enquanto Um Dois Três O povo Me dá Ouvido Cantando Em todo Recanto Diga Diga Quatro Cinco Seis O meu Trabalho Eu garanto Seja pra Filho Ou pra O pai Você ganha Em todo Em todo Em todo Canto Eu sei Que fazer Verso É desse Jeito Se for Puders Pela Vai Uma Uma Viola No Peito Eu canto Entusiasmado Diga 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 Um Diga um Dois Três De Lá Lá Teu E Respeito E por Isso Eu sou Respeitado E Conto Quatro Cinco Seis Sempre Mando O meu Recado Com fé Em Deus De Adonai Tendo Deus Em Companhia Eu sou Feliz Todo Dia E se For Puders Pela Vai Essa E vamos Mais uma Manda Um abraço Aos Patrocinadores Aos Promoventes Amantes Da Cantoria E agradecer De coração Aqui O meu Companheiro Irmão Josval Viana Por Ter aceitado O convite E vir aqui Ajudar A fazer Esse programa Maravilhoso Como Foi feito Hoje Tá bom Você está Parabéns Trazendo Uma novidade É boa demais Para você E para o povo Quando os colegas quiserem Estou a suas horas Estou a suas horas Tá bom Beleza De vez em quando Eu vou ficar Tentando você Para mim Uma vez por semana Ou de 15 15 dias Tá bom Muito obrigado Queria ser também A minha esposa E Andra Que está aí cuidando Da filmagem Do programa E de tudo Tá certo Um abraço a todos E a gente estará de volta Amanhã aqui Com mais Repentos e Canções Um abraço E até lá Se Deus quiser